Música A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou nesta terça-feira o reajuste tarifário. A partir do dia 22 de novembro, a conta da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica ficará em média 7,35% mais cara. Para os consumidores de baixa tensão, o aumento deve ser em média de 8,32%. Já para os de alta tensão, o setor industrial, o reajuste é de 5,24%. A CE atende mais de 1,5 milhão de unidades, equivalente a quase 5 milhões de pessoas. De acordo com a Anel, o aumento ocorre pela alta do dólar, que influencia o valor da energia de Itaipu e pelo reajuste das tarifas das usinas cotistas. Música A Empresa Pública de Transporte e Circulação conta agora com um portal da transparência. Dados estatísticos e de funcionamento do órgão estão reunidos no novo sistema. É possível, por exemplo, encontrar estatísticas atualizadas de acidentalidade na cidade de Porto Alegre. Também está disponível o balanço financeiro da instituição, como o valor arrecadado em multas e o destino desse recurso. Na verdade, todo ano a IPTC, obrigatoriamente, tem que apresentar o balanço da empresa, o que foi arrecadado e o que foi gasto e onde foi gasto. Então, isso já é feito anualmente em jornais de grande circulação e disposto no nosso site. Ocorre que no site de transparência a gente vai conseguir fazer isso no mês a mês, com mais clareza, com mais facilidade na busca, no entendimento dessas informações. Então, realmente é importante até para evitar qualquer tipo de dúvida, as pessoas poderem entender, mas realmente já era disponibilizado. Entre as outras informações encontradas no site estão os dados relativos ao fluxo de veículos na cidade, as maiores causas de multas, além do detalhamento de como se dá o processo de recursos de infrações. Para ter acesso ao portal, é só entrar no site eptctransparente.com.br.